Olá, eu sou o Papa Uniforme 5 Tango Ecomaic, João, e hoje a gente vai mostrar como fazer um barômetro caseiro. Para fazer o nosso barômetro, vamos precisar de... Cola Miguelão Folha Ganchos para madeira Corante Uma mangueira de 10 milímetros, transparente Uma broca de 10 milímetros Uma garrafa, achatada Essa é de Martini, que meu tio bebeu tudo Uma pistola de cola quente Ou a cola de silicone líquida Ferramentas E uma tábua de madeira Com a broca, nós vamos fazer um furo na rolha E vamos introduzir a madeira na rolha Música 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 Música